A imagem do tenista Novak Djokovic fica arranhada após ele testar positivo para o coronavírus e quem conta é o Giovanni Chacon. O ator número um do mundo no tênis, Novak Djokovic, foi diagnosticado com coronavírus nesta terça-feira após desembarque em Belgrado, capital da Sérvia. Djokovic participava de um torneio de exibição na região dos Balcãs e foi o quarto jogador da competição a contrair o vírus. O Sérvio, de 33 anos, não apresenta sintomas ou sinais de complicações da doença. Segundo a assessoria do jogador, ele permanecerá por 14 dias isolado com a esposa e filhos. A mulher também testou positivo, enquanto os resultados dos filhos deram negativo. A própria organização do torneio foi quem fez o anúncio de que Djokovic estava com a Covid-19. Defensor da teoria antivacina, o tenista recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais por participar de festas e aglomerações e ainda estar sem máscara. Entretanto, Djokovic chegou a doar um milhão de euros durante a pandemia para o combate ao coronavírus na Sérvia e ainda contribuiu com uma quantia não revelada a hospitais em Bérgamo, uma das regiões mais atingidas pelo vírus na Itália. Após Djokovic ter o caso confirmado, o torneio, que ainda teria mais duas etapas na Bósnia, foi cancelado.